Bem, Sérgio, eu queria até ter esse panfleto para compartilhar tudo nas redes sociais, bem bacana essa iniciativa da Globo News e para falar para as pessoas que estão no Brasil para aproveitarem o carnaval, independentemente de qualquer coisa. Eu estou há 13 anos sem pular carnaval porque eu moro aqui nos Estados Unidos e faz falta. Então, quem está aqui no Brasil, aproveite porque é uma das grandes vantagens de se morar no Brasil. Guga, você é pai de criança pequena, de bebê. Mesmo que estivesse no Brasil, ia ter que tomar mais cuidado. Mas pode pular carnaval, Sérgio. Ah, vai no bloquinho. Pode pular carnaval. A gente viu lá. Tem que trazer a Júlia para cá para brincar. Sim, tem a matinê. Ih, olha só. Está todo mundo se fantasiando e o Guga está de executivo. Pronta para o bloquinho. Fantasia executiva. E o Guga tem gravata. O Guga tira a gravata agora. Duvido se você tira a gravata agora. Tira a gravata. Não vai tirar. Não tira, não tira. Ah, conservador dessa forma de vestir. É melhor a gente encerrar o Em Pauta. Tchau. Globo News Em Pauta. Apoio MRV. Respeito e oportunidades que inspiram a crescer.